O Saber Direito desta semana é sobre direito agrário. Apresenta direito agrário na Constituição de 1988, disciplina da propriedade agrária, desapropriação por interesse social, contratos agrários e uso capião especial rural e proteção de comunidades tradicionais. O professor é o procurador da Prefeitura de Goiânia, Divo Cavadas, especialista em direito agrário. Olá a todos, meu nome é Divo Augusto Cavadas, sou procurador do município de Goiânia e advogado nas áreas de direito agrário, direito econômico e direito marítimo. E nesta aula, principalmente nesta quarta aula do nosso curso de Fundamentos e Prática do Direito Agrário, estudaremos um tema que possui significativo apelo prático. Estudaremos o tema dos contratos agrários. Eu colocaria, muito provavelmente, o tema dos contratos agrários no mesmo patamar de importância que a temática da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que nós estudamos na última aula. Nesse sentido, os contratos agrários que nós veremos se dividem em diversas espécies, mas focaremos os nossos esforços em duas dessas espécies, são os contratos de arrendamento e parceria rurais, eles envolvem matérias que praticamente podem ser qualificadas como dia a dia, como feijão com arroz do advogado agrarista. E, certamente, serão muito significativos na hora de vocês compreenderem um pouco mais dos aspectos práticos da nossa disciplina. Mas, afinal de contas, os contratos agrários, eles possuem um cariz interpretativo, um viés interpretativo semelhante aos contratos comuns, aos contratos ordinários. Afinal de contas, o Código Civil Brasileiro também se aplica à sistemática dos contratos agrários? Sim, aplica-se perfeitamente. O Código Civil Brasileiro, ele nos traz normas de caráter subsidiário na disciplina dos contratos agrários. Porém, veremos ao longo dessa aula que, principalmente, a Lei 4.504, de 1964, que é o nosso Estatuto da Terra, a Lei 4947, de 1966, e o Decreto 59566, irão regulamentar a temática dos contratos agrários. E, em um primeiro momento, eu gostaria de destacar para vocês o artigo 13 da Lei 4.947, de 1966. Lembrem-se que essa lei nos traz normas gerais acerca da interpretação do direito agrário. A Lei 4947, ela é uma lei de caráter interpretativo. E, no artigo 13, ela nos informa, literalmente, o seguinte. Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de direito comum, ou seja, o Código Civil Brasileiro aplicar-se-á subsidiariamente à temática dos contratos agrários, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos de direito agrário. E, a partir daí, a Lei 4947 nos remete a diversos artigos, principalmente do Estatuto da Terra, como, verbi graça, os artigos 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei 4.504, normas infralegais, de caráter infralegal, elaboradas pelo INCRA, inclusive, a nomenclatura, a sigla, utilizada pela Lei 4947, remete ao antigo Ibra. Sempre que vocês observarem, inclusive, as leis que regem a nossa disciplina, que é o direito agrário, e observarem uma determinada entidade chamada Ibra, é o antigo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que evoluiu e, em sua evolução, passou a se tornar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é a Autarquia Federal, responsável por toda a questão envolvendo, tanto a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, quanto, no que tange, a formulação de cláusulas irrevogáveis em contratos agrários. Ou seja, o INCRA, ele produz uma série de resoluções que visam a regulamentar aspectos inerentes aos contratos agrários. Então, verifiquem que existe uma norma subsidiária, que é o Código Civil, uma norma geral, que é o Estatuto da Terra, e uma norma de natureza complementar, que são, justamente, os atos administrativos normativos, as normas de segundo grau emitidas pelo INCRA. E, além disso, esse artigo 13 da Lei 4947 nos diz que há uma proibição de renúncia por parte do arrendatário ou do parceiro. Veremos que as duas principais formas de contratos agrários são, justamente, o arrendamento rural e a parceria rural. Então, há uma proibição de renúncia por parte do arrendatário ou do parceiro, não proprietário, de direitos e vantagens estabelecidas em leis e regulamentos. Ou seja, os contratos agrários, de forma geral, eles possuem uma incidência de normas derrogatórias de direito público muito ostensivas. Essas normas derrogatórias de direito público incidem de forma bastante ostensiva nos contratos agrários, justamente para se evitar a ocorrência de algumas fraudes que iremos abordar na aula de hoje. notadamente a questão do Truck System e do chamado contrato vaca-papel. Afinal de contas, o que seria essa figura inusitada, tem um nome até inusitado, de contrato vaca-papel? Teremos a oportunidade de ver na aula de hoje, além da questão que já delineamos em aulas anteriores, atinente ao Truck System e de que forma essa fraude desvirtua um contrato agrário, de forma a promover, sim, uma violação de natureza penal, atinente ao crime de redução de condição análoga a de escravo, conforme previsão do artigo 149 do Código Penal. E, além disso, esse artigo 13 da Lei 4947, nos traz como uma das diretrizes interpretativas para os contratos agrários, a questão da proteção social e econômica dos arrendatários cultivadores, diretos e pessoais, sempre tendo em mira aquela questão do princípio da proteção do trabalhador rural, acima de tudo, mas também do princípio da interpretação mais favorável ao cultivador direto e pessoal da terra, como forma até de se promover, de se estimular o programa brasileiro de reforma agrária. Lembrem-se que não é apenas por meio da desapropriação por interesse social que promove o Estado brasileiro a reforma agrária. Existem diversas outras formas diretas e indiretas de se atingir a chamada economia rural parcelária, tantas vezes citada ao longo de nosso curso. Essa é a grande finalidade do direito agrário, promover a chamada economia rural parcelária. E de que forma o Estado brasileiro chega a essa finalidade, chega a esse objetivo? Dentre outras formas, dentre outros mecanismos, por meio de normas derrogatórias de direito público aplicáveis aos contratos agrários. Nesse sentido, em um primeiro momento, podemos observar que os contratos agrários, embora regulamentados, embora disciplinados, subsidiariamente pelas normas e pelos princípios do direito comum, pelas normas e pelos princípios do Código Civil Brasileiro, possuem uma significativa incidência de normas derrogatórias de direito público. Cabe ao advogado agrarista observar de forma muito percuciente, de forma muito detida, se aquele instrumento a ele submetido, ou se aquele instrumento a ele encomendado, se for o caso de se formular um contrato agrário, seja de arrendamento, seja de parceria rural, se aquele instrumento contratual irá satisfazer as normas derrogatórias de direito público aplicáveis a essa espécie contratual. Mas, acredito que, nesse momento da matéria, e nós já estudamos diversos institutos do direito agrário, sempre contextualizados com a prática forense agrarista, esse é o grande mote, essa é o grande objetivo, a grande finalidade desse nosso curso, tentar trazer a você, cara aluna e cara aluna, temas e institutos de direito agrário sempre cotejados com a prática, eu costumo dizer e repito o que falei na primeira aula, enquanto a letra mata, o espírito vivifica, a gente sempre vai tentar trazer um pouco de espírito a essa letra do direito agrário, para que essa letra do direito agrário não se torne letra morta, a teoria dissociada da prática é uma letra morta, e isso a gente vai tentar desmistificar para vocês ao longo do curso. Nesse momento, chega-se certamente a muitas dúvidas sobre de que forma o profissional jurídico vai formular ou apreciar ou analisar um contrato agrário. Afinal de contas, o contrato agrário, ele possui determinadas características que o distinguem totalmente dos contratos convencionais, dos contratos ordinários, ele possui forma livre, forma vinculada, são várias as perguntas que remanescem para o estudioso, principalmente para o estudante de graduação, de pós-graduação, e para o estudioso, para o profissional jurídico, sobre como se desenvolvem, como se formulam contratos agrários. Mas, eu deixo, não para que você, cara aluno, cara aluna, faça essa pergunta. Vamos ver de que forma os alunos entrevistados aqui pela TV Justiça formularam esse questionamento, essa pergunta, acerca de determinadas características especiais dos contratos agrários. Vamos à pergunta. O contrato agrário precisa ser por escrito? Caro aluno, o contrato agrário, ele, ao contrário de grande parte dos contratos nominados presentes no Código Civil, ele prescinde, ou seja, ele não precisa ser necessariamente escrito. É muito recomendável que o seja escrito, mas o próprio Estatuto da Terra não veda, ele permite, inclusive, que contratos agrários, seja na modalidade de arrendamento rural, seja na modalidade de parceria rural, possam ser verbalizados, verbalizados, possam ser na modalidade de contrato verbal. É claro, é claro, que é muito mais seguro, traz uma segurança jurídica muito maior para o profissional jurídico, para o advogado, para o juiz, enfim, para todo aquele que lida com a matéria agrarista, traz uma segurança jurídica muito maior que esse contrato seja realizado de forma escrita. e por uma razão muito simples, não apenas um contrato escrito traz uma segurança para o arrendatário e para o parceiro, mas também para o proprietário da terra, também para o proprietário do imóvel rural. Nesse sentido, eu trago à colação dos senhores o artigo 92, o artigo 92 do nosso Estatuto da Terra, da Lei 4.504 de 64. O artigo 92, ele traz esse permissivo de que o contrato agrário possa ser verbalizado, possa ser formulado, não necessariamente em um instrumento escrito. O artigo 92 nos diz o seguinte, a posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito. Quando o Estatuto da Terra usa a expressão contrato tácito, ele nos diz, nas entrelinhas, nos diz em sua interpretação, que é possível a formulação de contratos agrários verbais, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta lei. Nesse sentido, eu costumo afirmar que, enquanto o gênero é o dos contratos agrários, os contratos agrários é um gênero do qual se constituem como principais espécies, uma vez que essas duas modalidades não são as únicas espécies de contratos agrários, existe também a possibilidade do contrato de trabalho rural, regulamentado pela lei 5.889 de 1973, o trabalhador rural, aquele que não terá posse necessariamente ou não fará o uso daquele imóvel rural, daquela terra, apenas laborará de forma subordinada ao proprietário da terra, será parte em um contrato de trabalho rural, regulamentado por essa lei, lei 5.889 de 1973. Então, os contratos de arrendamento rural e parceria rural não são as únicas modalidades, mas são as principais espécies de contratos agrários. Digo arrendamento rural e parceria rural, pois não é técnico para o operador do direito falar em contrato de parceria agrícola, pois o contrato de parceria agrícola ou de arrendamento agrícola não é a única realidade, o único cenário onde ocorrerá o arrendamento ou a parceria. Como vocês podem ver aqui na nossa análise do artigo 92 do Estatuto da Terra, existe também a possibilidade, existe também o cenário de uma parceria pecuária, agroindustrial e extrativa. E, principalmente, principalmente, quando analisamos a subespécie da parceria pecuária, nos deparamos com aquilo que se convencionou a chamar de contrato vaca-papel, que será matéria que nós analisaremos mais adiante ao longo da nossa aula. Então, nesse primeiro momento, o que posso afirmar a vocês, principalmente como uma dica prática na elaboração e na análise de contratos agrários, é que, embora, embora o Estatuto da Terra nos permita realizar e elaborar um contrato agrário verbal, não é a postura mais recomendada, pois traz uma insegurança jurídica muito forte para o proprietário do imóvel rural. O proprietário do imóvel rural, ele não disporá de uma segurança jurídica para qualificar aquele indivíduo como parceiro ou como arrendatário, dando aso a que, por exemplo, ocorra uma fraude inversa e que aquele parceiro ou arrendatário, de fato, tente causar um determinado passivo trabalhista para o proprietário do imóvel ao se afirmar não um arrendatário ou não um parceiro, mas um trabalhador rural. Então, tomem muito cuidado, muita cautela, a esmagadora maioria dos contratos agrários que eu visualizei, pelo menos na prática, eles são contratos de natureza verbal, não é recomendável que isso seja feito. Então, você, cara aluno e cara aluna que está estudando, está anotando nesse momento aquilo que estamos a falar, anote que, embora o Estatuto da Terra permita a realização de contratos agrários de natureza verbal, eles não são o mais recomendável e, nesse sentido, o mais recomendável é que sejam elaborados de forma escrita e observando-se as normas derrogatórias de direito público previstas na Lei 4947 de 66, na Lei 4504 de 1964 e, ao longo da nossa aula de hoje, veremos também o decreto 59-566, decreto 59-566 de 1966. Esse decreto, ele regulamenta a questão dos contratos agrários, ele regulamenta o Estatuto da Terra no que tange especificamente aos contratos agrários e é de suma importância para o entendimento desta parte de nossa disciplina. Ok? Nesse sentido, como afirmei a vocês, o artigo 14 desse decreto, decreto 59-566 de 1966, ele nos traz, nos replica, de certa forma, o artigo 92 do Estatuto da Terra, informando que as modalidades de contratos agrários são os contratos de arrendamento rural e parceria rural. Nesse sentido, uma dúvida que remanesce bastante na mente do caro aluno, da cara aluna, diz respeito principalmente à questão do conceito, da definição do que é cada modalidade de contrato agrário. Afinal de contas, o que é o arrendamento rural, o que é a parceria rural para os efeitos do nosso ordenamento jurídico brasileiro, principalmente para os efeitos do decreto 59-566 de 1966. Eu digo a vocês que o conceito de arrendamento rural, ele está previsto no artigo 3º desse decreto, artigo 3º do decreto 59-566 de 1966. Nesse sentido, o artigo 3º nos diz literalmente o seguinte, e anotem, porque é um conceito bastante didático do que é o arrendamento rural. Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não, ou seja, há a possibilidade de um contrato de arrendamento rural por tempo indeterminado, o decreto, a norma infralegal, a norma regulamentadora nos permite isso, cede à outra por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. existe inclusive a possibilidade de contratos de arrendamento rural para atividades mistas, naquele mesmo imóvel rural é exercido tanto uma cultura agrícola quanto a criação de uma determinada reze, de animais e também, às vezes, até alguma atividade extrativa. É muito comum inclusive a atividade extrativa no imóvel rural em imóveis localizados na região norte do país. É muito comum essa cultura mista, ao mesmo tempo que há o plantio, há também uma pecuária e uma determinada atividade de extrativismo e o contrato de arrendamento rural permite justamente a questão da exploração mista daquele imóvel rural. Parte ou parte do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei. Então, qual é a grande sacada, a grande associação que você pode fazer a um contrato de arrendamento rural? Contrato de arrendamento rural, senhores, nada mais é do que uma espécie contratual semelhante, não é idêntica, é semelhante a um contrato de locação. Enquanto que no direito imobiliário falamos sobre contrato de locação, locação de imóvel urbano, usamos a expressão arrendamento de imóvel rural. É possível, professor, a locação de imóvel rural? É perfeitamente possível, porque a disciplina da locação está prevista na lei 8.245 de 1991. Porém, porém, quando haverá a necessidade, quando há necessidade de uso e gozo de imóvel rural, uso e gozo de imóvel rural, ou seja, aquele imóvel rural terá uma destinação econômica, ok? Uma destinação econômica, não se falará em um contrato de locação, mas sim em um contrato de arrendamento rural. além do conceito previsto no decreto 59.566 de 1966 do contrato de arrendamento rural, temos também o conceito de contrato de parceria rural. Lembrando-se sempre que a parceria rural, embora seja uma espécie de contrato agrário, é subdividida em várias subespécies, como nós tivemos a oportunidade de ver parceria agrícola, agroindustrial, pecuária, extrativista, ok? Então, tentem ter um pensamento, você, cara aluna e cara aluna, tente ter um pensamento sistemático a respeito do direito agrário, não um pensamento compartimentado. Lembrem-se de nossas primeiras aulas em que fizemos várias associações entre a nossa disciplina, o direito agrário, e o direito econômico, o direito, às vezes, até o direito penal, o direito do trabalho, a nossa disciplina é extremamente multi e interdisciplinar. Então, o pensamento sistemático acerca do direito agrário será fundamental para o seu correto entendimento e aplicação, seja no estudo do direito agrário, seja na prática forense agrarista. nesse sentido, o contrato de parceria rural, que tem diversas subespécies, ele se encontra definido no artigo 4º desse decreto 59566, artigo 4º do decreto 59.566 de 1966, decreto este, que regulamenta o estatuto da terra no que tange a interpretação, desenvolvimento e aplicação dos contratos agrários. O conceito de parceria rural é o seguinte, eu irei passar-lhes literalmente o conceito que também é tão didático quanto o de arrendamento rural. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, ou seja, também há possibilidade de se ocorrer uma parceria rural por tempo indeterminado. O uso específico de imóvel rural, esse, senhores, é o grande ponto que diferencia o contrato de arrendamento rural do contrato de parceria rural. Enquanto o arrendamento rural permite um uso e gozo do imóvel de forma genérica, a parceria rural não. A parceria rural previu o chamado uso específico do imóvel rural, uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. Todas essas condutas, cria, recria e principalmente as condutas de invernagem e engorda, essas duas condutas, invernagem e engorda, são típicas da cultura intensiva, da pecuária intensiva, ou seja, enquanto que as duas primeiras, cria e recria, são atividades mais desenvolvidas na pecuária extensiva, a invernagem e a engorda são atividades que são exercidas com maior vigor na chamada pecuária intensiva, ou seja, a parceria, principalmente a parceria pecuária, a parceria rural pecuária, ela abrange tanto as modalidades de pecuária extensiva quanto de pecuária intensiva, dessa forma, ela permite, o decreto 59566, permite uma abrangência maior dessa modalidade de contrato agrário, ok? E, mediante partilha de riscos, do caso fortuito da força maior, também é uma característica importante, existe essa partilha de riscos, algo que não necessariamente existe no contrato de arrendamento rural, na parceria rural existe esse compartilhamento de riscos entre o proprietário do imóvel rural e o parceiro, ok? Partilha de riscos do caso fortuito da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem observados os limites percentuais da lei. Esses limites percentuais previstos no artigo 96, inciso 6 do Estatuto da Terra, regulamentado também pelo decreto 59,566. É importante mencionar esse estudo percussante, esse estudo detido do decreto 59,566. Ele é muito visualizado na prática forense-agrarista. Como eu disse a vocês, desde o início dessa aula, o tema hoje abordado, que é o tema de contratos agrários, é um tema que eu colocaria no mesmo patamar de importância, por exemplo, da temática da desapropriação por interesse social. São dois grandes temas da nossa disciplina, dois grandes temas visualizados, tanto na prática forense, quanto para você, cara aluna e cara aluna que eventualmente esteja estudando para concursos públicos onde a nossa disciplina é exigida, também costuma cair com muita frequência, costuma ser exigido com muita frequência nos diversos certames públicos ao redor do país, tanto da advocacia pública, que é a minha área, quanto da magistratura, quanto do Ministério Público, principalmente nas regiões centro-oeste e norte do país. Como eu disse a vocês, a questão da segurança jurídica é muito importante nos contratos agrários. pela grande quantidade de normas derrogatórias de direito público existentes nessas espécies contratuais, tanto no contrato de arrendamento rural, quanto no contrato de parceria rural. A segurança jurídica é muito importante, não obstante o Estatuto da Terra permitir a celebração de contratos agrários verbais, há a necessidade de se promover um maior estímulo aos contratos escritos, porque é justamente o que a lei prevê. A lei, ela prevê uma série de normas aplicáveis a contratos escritos, mas oferece excepcionalmente a possibilidade de um contrato verbalizado. Então, há necessidade sempre, principalmente por parte dos profissionais do direito, de se observar a questão do instrumento escrito para os contratos agrários. E, nesse sentido, com essa, imbuído desse espírito, o próprio Estatuto da Terra nos traz determinadas vedações a esses contratos agrários, vedações tanto ao arrendamento quanto à parceria rural. Essas vedações aos contratos agrários de cláusulas eventualmente insertas em contratos agrários, encontra-se prevista no artigo 93 do Estatuto da Terra. O artigo 93 do Estatuto da Terra nos traz hipóteses nas quais determinadas cláusulas insertas em contratos agrários são vedadas. Que cláusulas são essas? Primeira delas, prestação de serviço gratuito. Segunda, exclusividade da venda da colheita. Terceira, obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento, no estabelecimento do proprietário do imóvel rural. Quarta, obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões e essa quarta vedação, esse inciso quarto do artigo 93 do Estatuto da Terra da Lei 4504 de 1964 é de suma importância para o que falaremos a seguir. Guardem esse inciso quarto. Quinto, aceitação de pagamento em ordens vales boros ou boros ou qualquer outras formas regionais substitutivas da moeda. Pois bem, principalmente essa questão do inciso quarto do nosso Estatuto da Terra, do artigo 93 do nosso Estatuto da Terra, ou melhor, isso, do artigo 93 do nosso Estatuto da Terra, esse inciso quarto nos traz a figura do Truck System. O Truck System é uma fraude praticada principalmente, não apenas em contratos agrários, mas também em contratos de trabalho rural, no qual aquele determinado trabalhador rural é contratado ou aquele determinado parceiro é contratado e passa a se endividar nos armazéns, principalmente se endividar nos armazéns guarnecidos e controlados pelo proprietário do imóvel rural. Ele só pode adquirir gêneros no armazém do proprietário do imóvel rural, isso está inclusive às vezes previsto em contratos e ele se endivida nesses armazéns, principalmente pela aquisição de gêneros superfaturados. E aí, o que o proprietário do imóvel rural faz? Ele, com base na dívida, na suposta dívida que o trabalhador rural ou que o parceiro, no caso de um contrato agrário de parceria rural, tenha com ele, com base naquela dívida, o indivíduo passa a trabalhar de graça para o proprietário do imóvel rural para pagar a suposta dívida que com ele possui. Ora, essa conduta do truck system vedada não apenas pelo artigo 93, inciso 4º do Estatuto da Terra, mas também pelo artigo 149 do Código Penal, nada mais é do que uma modalidade de redução à condição análoga de escravo. Crime no Brasil e que prevê, inclusive, o confisco, a expropriação confiscatória daquela propriedade agrária com base no artigo 243 da Constituição que nós já tivemos a oportunidade de ver em nossa primeira aula. Ok? Bom, nesse sentido, eu acredito que já tenhamos traçado linhas gerais acerca dos contratos agrários. Ok? E, nesse sentido, temos algumas normas derrogatórias que já analisamos. mas essas não são as únicas normas derrogatórias de direito público aplicáveis aos contratos agrários. Não obstante ser-lhes permitida excepcionalmente a figura do contrato verbal, há que se ressaltar que, mesmo em contratos verbais, existem determinadas vedações que ainda nos cabem analisar. Uma dessas vedações diz respeito a um determinado dispositivo do Estatuto da Terra que iremos analisar e que, por vezes, traz uma certa dúvida nos alunos quando vêm me perguntar na qualidade de professor acerca dessa possibilidade ou não da celebração de contratos agrários. Mas vamos ver em loco o que os alunos entrevistados pela TV Justiça questionaram a esse respeito que, certamente, é uma dúvida que você, caro aluno, cara aluna, também possa ter. Vamos à nossa segunda pergunta. É permitida a celebração de contrato agrário em terras públicas? Caro aluno, o contrato agrário celebrado em terras públicas, em imóveis rurais de propriedade do Estado, em regra, em regra, é vedado. Mas, o Estatuto da Terra e também o nosso decreto 59566 de 1966 prevê exceções a essa regra de ser vedado a celebração de contratos agrários cujo objeto se dá em imóveis rurais de natureza pública. Lembrando sempre o seguinte, que os imóveis públicos são caracterizados, obviamente, como bens públicos, eles podem ser de três naturezas. Bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial e bens públicos dominicais ou dominiciais. Então, nós temos três espécies de bens públicos, bens públicos de uso comum, de uso especial e dominicais ou dominiciais. Em regra, na prática, pelo menos, a gente verifica muito isso, a maior incidência de contratos de parceria rural ou de arrendamento rural celebrados, ainda que de forma ilegal, em imóveis públicos, geralmente, se dão na realidade dos chamados imóveis públicos, bens públicos dominicais. Porque os bens públicos de uso comum, geralmente, a própria população já rejeita qualquer tipo de ocupação daquele bem público. Afinal de contas, ocupar, por exemplo, uma rua não seria algo socialmente desejável. Da mesma forma, bens públicos de uso especial já tem, por si só, aquela vedação por parte do órgão ou da entidade pública que se instalou naquele determinado bem público de uso especial. Nesse sentido, a maior parte das vezes, o que nós visualizamos bastante na prática, é a ocupação de bens públicos dominicais ou dominiciais. E isso é vedado. Tanto é vedado que o próprio Instituto da Uso Capião, e teremos a oportunidade de estudar melhor a Uso Capião Especial Rural em nossa quinta e última aula, o próprio Instituto da Uso Capião, enquanto prescrição aquisitiva, é vedada a Uso Capião de bens públicos. E da mesma forma, em regra, em regra, é vedada a celebração de contratos agrários cujo objeto sejam imóveis públicos, imóveis de natureza pública. Mas a lei nos traz algumas exceções, o Estatuto da Terra nos traz algumas exceções, quando nos diz em seu artigo 94, parágrafo único, que, excepcionalmente, excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria terras de propriedade pública, quando, artigo 94, parágrafo único, da Lei 4.504, de 1964, excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria terras de propriedade pública, quando, a Línea A, razões de segurança nacional ou determinarem, a Línea B, áreas de núcleos de colonização pioneira na sua fase de implantação forem organizadas para fins de demonstração. Embora a colonização pioneira já tenha reduzido a ponto de quase chegar à sua extinção aqui no Brasil, era uma realidade muito comum na década de 60, principalmente durante as primeiras atividades do INCRA. O INCRA, ele evoluiu do IBRA, o IBRA, que era o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, evoluiu e se transformou no INCRA em idos dos anos 1970. Então, principalmente, entre as décadas de 1960 e 1970, a chamada colonização pioneira das regiões centro-oeste e norte do país se dava de forma muito ostensiva, de forma muito significativa. Então, era permitido, principalmente durante essa época, a celebração de contratos de arrendamento rural ou parceria rural nas áreas que constituíssem esses chamados núcleos de colonização pioneira. Até hoje, a colonização do território brasileiro, e aí, quando a gente usa essa expressão colonização, é uma expressão tanto quanto anacrônica, mas nada mais é do que uma ocupação do território, ocupar o território brasileiro, essa ocupação, ela ainda existe, ela ainda é estimulada, inclusive, estimulada pelo próprio INCRA, pelo próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E uma das formas mais importantes e mais atuais de colonização, de ocupação do território, é justamente o processo de desapropriação por interesse social. O processo de desapropriação por interesse social, ele promove uma ocupação daquela terra que, em princípio, era improdutiva e passará, em tese, a ser produtiva após ser regularmente distribuída para os beneficiários da reforma agrária. Então, essa linha B do artigo 94, parágrafo único do Estatuto da Terra, não pode ser considerada caduca, não pode ser considerada como tendo a incidência da caducidade, ela ainda está em pleno vigor e plena efetividade, pois a ocupação do território brasileiro é um processo contínuo, de contínua construção e reconstrução. A linha C também é uma hipótese em que, excepcionalmente, poderá ser dada em arrendamento ou parceria imóvel público. A linha C forem motivo de posse pacífica e a justo título reconhecida pelo poder público antes da vigência desta lei. Essa questão aqui da linha C eu já posso dizer que pode ter sofrido já a incidência da caducidade, embora não tenha sido expressamente revogada, pode-se considerar a sua revogação tácita, pois hoje, principalmente, após mais de 50 anos, 50 e poucos anos após a publicação do Estatuto da Terra, é muito difícil que ainda existam imóveis públicos em que houve uma ocupação daquele imóvel por particulares, por meio de uma, de um contrato de parceria agrícola, ou, no caso, parceria rural ou arrendamento rural, e o poder público ainda não descobriu. essa linha C do artigo 94, parágrafo único, envolvia principalmente a questão da administração pública burocrática, havia uma dificuldade muito grande em se reconhecer partes do território brasileiro, onde ocorreram ali contratos agrários, ainda que verbalizados. Hoje, o trabalho do INCRA tem sido bastante significativo, um trabalho de excelência, e ele já tem registrado em seus arquivos e reconhecidas diversas áreas do território brasileiro, onde há incidência de imóveis rurais ou de contratos agrários, seja de arrendamento rural, seja de parceria rural. Ok? Bom, nesse ponto da aula, vocês, certamente, já estão craques em contratos agrários, já conhecem os fundamentos, já conhecem diversos elementos da prática, já conhecem, inclusive, uma fraude em contratos agrários, que é a questão do truck system, mas ainda ressalva-se a existência de outros vícios e de outras fraudes que o operador do direito, que o profissional jurídico, deve conhecer para, inclusive, orientar melhor tanto o seu cliente, no caso de um advogado, quanto o jurisdicionado, se for alguém do serviço público, se for um profissional jurídico do serviço público. o reconhecimento de fraudes e de vícios nos contratos agrários é de suma importância, tanto na prática forense agrarista, quanto no estudo para concursos públicos, inclusive, a fraude que iremos tratar agora, ela já foi objeto de questionamento em concursos públicos. Sim, porque, principalmente, nos certames regionais de áreas da região centro-oeste, da região norte, muitas são as questões abordadas, seja na fase discursiva, seja na fase oral de concursos públicos, que retratam realidades típicas daquela região. É muito importante, não apenas ao profissional jurídico da matéria, de matéria agrarista, da área agrarista, mas também ao estudante de concursos públicos, onde a disciplina do direito agrário é exigida, conhecer determinadas realidades regionais, determinados vícios e fraudes que ocorrem em regiões ruralizadas do país. E a fraude que iremos estudar agora, que será questionada pelo nosso aluno aqui que foi entrevistado pela TV Justiça, lida muito com essa questão, com essa segunda fraude, grande fraude que podemos encontrar em contratos agrários. Vamos a essa pergunta. O que é contrato de vaca-papel? Caro aluno, o contrato vaca-papel é uma realidade, uma infeliz realidade existente em diversas regiões do país, mas surgiu de forma potencial, principalmente na região centro-oeste daqui do Brasil. O contrato vaca-papel, ele lida com o fenômeno da simulação previsto no Código Civil. O fenômeno da simulação. Vejam que o negócio simulado é um vício de natureza social que promove a nulidade daquele contrato, a nulidade do negócio simulado, não obstante, permita, em algumas hipóteses excepcionalíssimas, a subsistência do negócio dissimulado, ou seja, daquilo que realmente as partes queriam ao realizar aquele negócio jurídico, aquele contrato simulado. O contrato vaca-papel é um contrato tipicamente simulado, ou seja, no aspecto cível é um contrato nulo de pleno direito. O contrato de vaca-papel também poderá redundar em aspectos criminais, pois ele esconde a figura da usura, da cobrança de juros acima do teto permitido pelo decreto relacionado à questão da usura, chamada lei de usura. Então, o contrato vaca-papel tem aspectos cíveis, como nós acabamos de falar, é um contrato simulado, portanto, a sua nulidade no aspecto cível é flagrante, mas também possui repercussões na seara criminal, uma vez que a usura real ou pecuniária é um crime contra a economia popular previsto na lei 1521 de 1951. E eu trago para vocês aqui um conceito de contrato vaca-papel bastante significativo e bastante didático. Não obstante seja uma realidade eminentemente prática, o contrato vaca-papel é visualizado de forma diuturna na prática forense-agrarista, porque tem sido cada vez mais difundido, infelizmente, tem sido cada vez mais difundido no território brasileiro. E nos remete muito a uma figura existente em regiões urbanizadas, que seria o chamado contrato de agiotagem. Nada mais é do que uma modalidade de contrato de agiotagem, de mútuo feneratício usurário, ou seja, de empréstimo de dinheiro com juros ilegais. Contrato de agiotagem, por assim dizer, usando-me, valendo-me aqui de uma linguagem comum, um contrato de agiotagem. E eu trago para vocês aqui um conceito bem significativo do que seria esse contrato vaca-papel. O contrato vaca-papel é um contrato de mútuo feneratício usurário, ou seja, é um contrato de empréstimo de dinheiro, empréstimo de capital com juros acima do patamar permitido em lei, simulado em um contrato de parceria rural agropecuária, principalmente um contrato de parceria rural pecuária. É muito comum que os contratos de parceria pecuária dissimulem em verdade um contrato de mútuo feneratício usurário. viola o decreto 22.626 de 1933, esse decreto o decreto 22.626 de 1933 é a chamada lei de usura que prevê um patamar máximo para a cobrança de juros em contratos de mútuo de mútuo feneratício, de mútuo de empréstimo em dinheiro com a cobrança de juros e viola também a lei 1521 de 1951 pois se trata de um crime, crime de usura seja na modalidade de usura pecuniária seja na modalidade de usura real ok? O contrato vaca-papel é um delito no aspecto criminal e um contrato simulado no aspecto cível ok? Ou seja, é uma fraude declarada dentro da nossa disciplina principalmente dentro desta matéria que é dos contratos agrários. O valor principal e isso é muito engraçado no contrato de, isso é muito tragicômico no contrato de vaca-papel o valor principal daquele contrato de mútuo feneratício usurário ou seja, o quanto que o agiota vai emprestar é o rebanho num contrato de parceria pecuária o contrato vaca-papel ele funciona dessa forma há a simulação de um contrato de parceria pecuária ou seja, há uma transferência simulada de um rebanho do proprietário do imóvel rural para o agiota por assim dizer ou as reses o rebanho ou reses também tem esses dois nomes rebanho ou reses ou seja, a transferência do rebanho ou reses se fosse de fato um contrato de parceria pecuária mas esse rebanho ele é representado pelo valor principal do mútuo feneratício e os juros quando de longa duração o contrato é a prole do rebanho ou seja, se aquele rebanho deu cria a cria do rebanho são os juros do contrato de agiotagem por assim dizer ali montado do contrato de mútuo feneratício ali montado e principalmente o grande aspecto do contrato vaca-papel é que geralmente geralmente o indivíduo que é o parceiro que em verdade o parceiro é o usurário o agiota ele visa obter o imóvel rural então aquele imóvel rural é colocado como garantia do contrato ou seja, se o contrato não for cumprido se aquele contrato de parceria rural-pecuária não for cumprido aquele determinado imóvel será adjudicado pelo parceiro ou seja, será tomado pelo parceiro o que é muito comum quando se visualiza por exemplo em ambientes urbanos os contratos típicos de típicos por assim dizer de agiotagem no qual há uma promessa de compra e venda simulada de um imóvel e se o indivíduo não pagar o valor do mútuo usurário que é correspondido naquele negócio simulado como as parcelas daquele imóvel comprado na promessa de compra e venda haverá a retomada do imóvel pelo prometente vendedor melhor, pelo prometente comprador que é o agiota da mesma forma que no contrato vaca-papel o parceiro do pretenso contrato de parceria pecuária é o usurário é o agiota e o proprietário do imóvel rural coloca à disposição desse indivíduo desse criminoso que é um crime o imóvel rural como garantia e se não pagar aquele valor que é representado na forma de animais na forma de reses ou na forma de proles daquele determinado rebanho haverá a adjudicação à tomada daquele imóvel pelo parceiro barra agiota barra criminoso ok então este é o contrato de vaca-papel já foi objeto de questionamento em provas discursivas e em provas orais de concursos públicos e é muito visualizado na prática forense-agrarista ok bom com isso encerramos a nossa aula de hoje temos uma série de conclusões foi uma aula bastante proveitosa bastante significativa nós estudamos uma série de institutos relacionados à matéria dos contratos agrários estudamos duas fraudes em contratos agrários uma é o truck system que também é uma fraude em contratos de trabalho rural e a outra que nós acabamos de estudar é a fraude do contrato vaca-papel que já foi abordada tanto em concursos públicos para acesso a carreiras públicas de estado quanto se vê com muita incidência se visualiza de forma ostensiva na prática forense-agrarista nesse sentido eu trago aos senhores algumas conclusões da aula de hoje a primeira delas é a seguinte os contratos agrários são um gênero que se compõe de duas espécies os contratos de arrendamento rural e parceria rural eu colocaria também o contrato de trabalho rural mas o contrato de trabalho rural ele não é um contrato tipicamente agrário ele é um contrato de trabalho mais ligado justamente a matéria just laboral mais ligado ao direito do trabalho com uma ligação muito mais forte com a disciplina que estamos a estudar estão os contratos de arrendamento rural e parceria rural a segunda conclusão é que os contratos agrários eles têm forma livre podendo ser escrita ou não escrita embora a forma escrita seja mais recomendável e a forma não escrita seja excepcional porque o legislador certamente entende que em diversas partes do país muitos são aqueles que sequer tem alfabetização são alfabetizados a ponto de elaborar um contrato rural escrito e formal então permite-se excepcionalmente a elaboração de contratos rurais de contratos agrários verbais porém recomenda-se principalmente ao profissional jurídico ao advogado ao promotor de justiça ao juiz enfim ao operador do direito recomenda-se que o ideal o que é mais seguro onde está a segurança jurídica está em um contrato agrário escrito formal instrumentalizado ok a terceira conclusão é a possibilidade de celebração de contratos agrários em terras públicas é uma possibilidade excepcional nós tivemos a oportunidade de ver quais são os exemplos quais são as hipóteses excepcionais onde haverá a possibilidade de celebração de arrendamento rural e parceria rural em imóveis públicos em bens públicos que na maioria das vezes o que nós mais visualizamos na prática é que são bens públicos da modalidade dominical ou dominicial ok e a quarta conclusão é a de que vimos duas fraudes a do truck system e o contrato vaca-papel ou seja truck system e contrato vaca-papel são fraudes inseridas no contexto dos contratos agrários bom com isso encerramos a aula de hoje espero que tenha sido proveitosa tanto para vocês que estão me assistindo quanto para mim é uma matéria que me é muito cara porque eu acredito que seja uma parte da nossa disciplina onde a prática é muito visualizada e é muito importante que o operador do direito ele tenha uma exata noção de quais são os institutos quais são as normas aplicáveis e principalmente quais são as normas derrogatórias de direito público as normas de dirigismo estatal aplicáveis aos contratos agrários a fim de que possa evitar desconfortos futuros em seu trabalho e possa também orientar melhor aqueles que celebram os referidos contratos então é isso um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto